olha lá, não foi na gaiola do play, corre Lê, corre Lê mas vem devagarzinho, mostra pra galera ver, tem três vem, 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 passa do gato, passa do gato isso Lê, passa do gato, vai de leve, então no play aí, para um pouquinho, para um pouquinho, passa do gato, espera um pouquinho aí, aí você vai caminhando bem devagarzinho pra galera ver, olha a fome que estão Fogueando os coleiros para o mato, esse aqui pessoal é o coleiro sagate agora tinha os coleirinhos aqui em cima da gaiola e vocês veem que bacana como está chegando a época da reprodução, olha o sagate como ficou animado e eu vi aqui pessoal, um negócio muito legal, bacana um coleiro macho com duas fêmeas e essas duas fêmeas estão acompanhando ele aonde ele vai aonde ele está indo, as fêmeas estão acompanhando vou mostrar aqui para vocês verem, dá uma olhada aqui aonde que está eu trouxe três coleiros, um foi o coleiro play que está aqui, olha, e olha aqui em cima da gaiola dele o que tem, quer ver? será que já voaram? olha o play cantando, já voaram daqui não, está rodeando lá, o casalzinho está rodeando lá olha que bacana galera, vocês não vão conseguir ver porque está lá, mocosadinho mesmo tem um casalzinho ali, mas já já vem para a gaiola vamos ver se não está ali no playboy estão voando para cá e para lá, para cá e para lá eu vou mostrar aí para vocês assim que eles voltarem na gaiola olha aqui, e aqui está, aí ó, voa, voa para lá ele está rodeando pessoal, as gaiolas isso aí ajuda a foguear demais os coleiros ajuda muito, aqui está o playboy o playboy, tadinho, ele deve estar com uma vontade eu vou fazer o que galera, eu vou enfiar para dentro da gaiola esse colonhão aqui, ele deve estar com o beicinho dele é igual quando a gente vê um churrasco então deixa eu enfiar para dentro da gaiola que aqui ninguém passa veneno mesmo aqui é mata fechada, vamos falar assim e ele está louco para comer, louco para comer um colonhão olha lá, olha lá que maravilha, deixa comer né tadinho, doido para comer um colonhãozinho e ele está ao lado do colonhão, os coleiros estão vindo aqui pegando o colonhão e comendo e ali está o casal, olha lá, olha lá olha o casal olha lá, não foi na gaiola do play corre, 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 mas vem devagarzinho mostra para a galera ver, tem três vem, 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 passe do gato passe do gato isso, Lê, passe do gato vai de leve, estão no play aí, para um pouquinho, para um pouquinho, passe do gato espera um pouquinho aí, aí você vai caminhando bem devagarzinho para a galera ver olha a fome que estão e aqui tem um pouco de colonhão mas eles estão ali na saia estão na saia da gaiola estão rodando olha que coisinha mais linda ah, o play querendo tomar banho no bebedouro vamos play, vamos cantar vai querer tomar banho? isso ajuda, pessoal, os coleiros fibrar olha só quanto que tem tem dois ali em cima da gaiola tudo doido para comer aí eu fiz o vídeo eu fiz o vídeo da puxada eu fiz o vídeo da puxada para o mato tratando os coleiros e eles não vieram na gaiola e dessa vez, ó fiz uma puxada aqui para o mato só para poder dar um treinamento e vieram comer na gaiola faz parte, né? olha só a coisinha linda deixa eu dar um zoom no meu óculos para ver o que é é duas fêmeas só pode ser duas fêmeas top de linha será que tem algum machinho aí no meio? eu queria mostrar para vocês, pessoal o machinho opa, vou para lá eu queria mostrar para vocês o machinho que está acompanhado com duas fêmeas mas, pelo jeito tem mais fêmeas aqui junto, sabe? o macho está acompanhado com mais fêmeas e bobear tem macho junto também eles ainda não separaram por que, pessoal? que eu quero dizer isso aí separaram os coleiros quando vai chegando a época da reprodução olha lá ali, ó vai devagarzinho ali para se mostrar lá no colunhão olha quanto que tem ali atrás da gaiola quando vai chegando, pessoal a época da reprodução acontece o que? os coleiros eles apartam eles demarcam o território e não deixam o outro próximo chegar eles estão comendo tudo o colunhão ali, ó olha que coisinha linda aí aonde que ele olha lá o machinho aquele é o machinho olha lá o machinho lá o machinho está ali em cima até de golinho olha lá aquele lá no ponteirinho os dois machinhos dois machinhos dois machinhos tá vendo? conseguiu pegar? o que? é nada é laranjeira, Lê? o que? da goiada, Lê? é laranjeira? olha lá para ver presta aqui, presta aqui presta aqui deixa eu mostrar opa é ou não é? Lê, dá um zoom no seu óculos aí é um laranjeira, velho olha aí olha, Anis é um laranjeira opa se é um laranjeira ah, eu quero ver na câmera na TV ó, voou é o laranjeira opa pode ter certeza é o laranjeira aqui tem laranjeira, né? aqui tem mas de óculos não dá para a gente ver, né? se é o laranjeira ou não a gente que usa óculos é duro mas na câmera se eu conseguir focar opa está quebrando o pau ali embaixo deu um quebra ali opa, opa saiu no fight vamos ver o que está acontecendo vamos lá ler para ver ah, é fêmea fêmea contra macho não dá nada deixa eu ver é um é uma feminha isso, é uma feminha mas está quebrando o pau ó, voou se eu chegar perto é esvoa agora vamos ali vamos ali ver o sagatinho ver se tem alguém perto do sagatinho e eu quero ver esse laranjeira de perto se eu conseguir trazer essa imagem para vocês, galera vai ser em primeira mão, hein? laranjeira em cima da gaiola do criatório Alcântara olha que lugarzinho gostoso que ficou aqui o o sagat olha só ei laranjeira vem pertinho aqui para nós ver você de perto vai olha o sagatinho, pessoal ó ele gosta de pegar, sabe? ele pula tipo querendo pegar esse vai cantar para roda pode aguardar vai cantar na roda e na baderna também aqui não tem esse negócio não é roda e baderna e mato vamos atrás do laranjeira se eu não conseguir achar o laranjeira pelo menos tentei mas tem o laranjeira aqui achemos um laranjeiro na puxada olha que top ali tem uns colonhão ali dentro aí eles estão comendo colonhão mas tem os laranjeira tem os laranjeira sim mas cadê, hein? onde que foi, hein? olha, fica atento aí nas minhas costas no playboy, tá? que ele está num local ali que está num local tipo como é que fala? gavião descer o menino desce de uma vez gavião é terrível fica meio ligeiro se vir o gavião você dá uma chicotada com esse cabelo seu no gavião tá bom? e se você ficar bravo eu filmo você, hein? eu filmo que você fez a cara a cara de raiva eu filmo mesmo estou nem vendo mando para o ar opa, quebrou o pau lá estou falando fica atento fica atento deu fight vamos ver se é o laranjeira é o laranjeira parece ser o laranjeira ah, não é é a costa verde, pô caramba é fêmea ô, como eu queria tanto filmar esse laranjeiro achei bem de levinho aqui vem passo do gato, Lê vem passo do gato passinho do gato, hein? devagar não é é o pardinho e aquele pardinho pelo jeito é macho, ó olha que coisinha mais linda pelo jeito é um machinho top top, 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 top lindo lindo e olha que colonhão olha o colonhão que eu coloquei dentro da gaiola do playboy sartou da gaiola tadinho aqui tem muito coleiro caramba olha aqui quanto coleiro aqui na mata aqui não é nada para vocês verem no colonhão aqui o laranjeiro achei o laranjeiro eita bexiga não, esse não é o laranjeiro caramba, cara e o doido pavinho coleiro laranjeiro doido ah, mas eu vou encontrar ele aqui de novo filmar para vocês eu volto aqui para trazer essa imagem primeira mão não é possível não é possível eu volto aqui filmo e mostro para vocês vamos ver se está ali na outra gaiola mas tem galera tem o laranjeiro aqui sim vamos filmar ali ver se voltou para cá se não voltou a gente traz essa imagem aí outro dia mas pelo jeito não voltou não é acabou no fim espantou é comigo querendo mostrar de tão perto porque eu já não enxergo de longe e eu quero mostrar de perto e acaba no fim é eu acabo espantando mas eu queria trazer essa imagem aí para vocês do coleiro laranjeiro eu queria trazer essa imagem para vocês aí eu não peguei a imagem do coleiro laranjeiro mas galera ficou né aí filmado gravado depois eu vou assistir esse vídeo aí na tv para poder eu conseguir mostrar para vocês aí se apareceu mesmo aí o laranjeiro nessa filmagem tá bom então estou aqui com o coleiro sagate nessa puxada coleiro play e coleiro playboy pode ter certeza que essas puxadas mesmo os coleiros cantando pouco e eles vendo os coleiros do mato ajuda a foguear e cantar demais e fora a diversão da gente vir passar um segundinho com os passarinhos e ver os passarinhos soltos da natureza é bom demais então galera esmurra o like quem ainda não é inscrito no canal se inscreva clica no sininho sempre em todas para vocês receber todas as notificações de vídeo futuro aquele forte abraço a todos fique com Deus em busca do coleiro laranjeiro vai ter esse vídeo aí no canal fui e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.